Eu quero você, eu quero você Gatinha estranhada, você tá querendo o quê? Eu quero você Então neste manhã, tira o pé do Gil Vai, 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 vai A gente é que aquela insulina Se liga, Rafael DJ é o meu som, quem bota pra fritar E ela já tá louca, louca pra dançar De alguém no sol e deixa acontecer Tô curtindo o parado, isso é pra mexer Mexe, mexe, mexe E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha estranhada, você tá querendo o quê? Quero mexer Gatinha estranhada, você tá querendo o quê? Canta aí, canta aí Simbora, Ribeirão DJ é o meu som, quem bota pra fritar E ela já tá louca, louca pra dançar DJ é o meu som, quem deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tô perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha estranhada, você tá querendo o quê? Quero mexer Gatinho estranhada, você tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha estranhada, cê tá querendo ver Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha estranhada, cê tá querendo ver Eu quero mexer, eu quero mexer Essa é a galera nossa aí! Quando tudo corrompia pra cima Pede na mão, alta mão Pede, 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 pede Se ninguém quiser Tem que segurar tudo isso Agitem, 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 agitem Agora eu tenho que cosposo Agora eu fiquei doce 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 E colocaram melo Eu te amo, ontem, camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha flechinha Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas não olhava Aí veio a erança Tão do meu pé de resolver O problema com minha circulação E no dia Eu fiquei doce Agora eu fiquei doce E agora você quer Só que agora você vê Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas não olhava Aí veio a erança Só do meu pé de resolver Os meus problemas Minha circulação E do dia Pra noite Fiquei rito Quando é grito Tô bonito Tô andando igual padrão Agora eu fiquei doce Igual caramelo Eu tô tirando Uma de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem E agora você quer Só que agora você vê Tá sombrio E agora você vem E agora você quer Só que agora você vê Todo mundo fazendo com a gente vai Agora eu fiquei doce Tô caramelo Eu tô tirando Uma de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce Com o caramelo Eu tô tirando Uma de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce 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 Doce